E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Sábado Gamer E hoje galera, eu trago pra vocês mais um vídeo de Roblox E hoje a gente tá jogando especificamente Round 6 Essa série da Netflix que vocês gostaram tanto Eu tenho certeza que quem tá aí em casa já assistiu essa série Porque essa série tá muito boa lá na Netflix Pra quem não viu, vai lá ver que tá uma delícia essa série, gente Ó aqui ó, eu vou jogar esse joguinho aqui, né? Que é o da Batatinha Frita, 1, 2, 3 Olha esse jogo aqui, eu acho que é bem feito até, né gente? Falta quanto tempo aqui? Falta 2 minutos pra começar a partida, gente, tá bom? Mas olha, eu já vou pedindo pra você deixar aquele seu like Pra eu estar trazendo mais vídeos de Roblox pra vocês aqui no canal, beleza? Certo que eu trouxe o Brown Star, mas só foi um teste Pra ver se vocês iam gostar, tá bom gente? Olha, e já ativa o sininho da notificação e se inscreve Faz isso daí que você não vai perder vídeo nenhum aqui do canal Sábado Gamer, beleza gente? E olha, a nossa meta é bater 300 inscritos pra eu estar respondendo vocês Que vocês vão mandar perguntas lá no Instagram e TikTok Que eu vou responder todos vocês que fazerem perguntas lá, beleza gente? Mas quando der o tempo aqui, eu volto com vocês Porque vai demorar um pouquinho, um minutinho e pouco Mas quando der o tempo aí gente, que é pra começar a partida Eu volto com vocês Então espera aí galera É galerinha, já tá faltando 15 segundos aqui pra começar a partida E eu acho que é o jogo da batatinha frita 1, 2, 3 Até porque tá aqui ó, aqui a boneca Eu acho que é o jogo da batatinha frita 1, 2, 3, né galera? Eu já testei esse jogo pra ver se ele era possível trazer aqui no canal E se vocês iam gostar Eu acabei trazendo esse jogo aqui E eu tenho certeza que vocês devem gostar desse Round 6 aqui, né gente? Olha, vai começar assim Vai começar falando Red Line, Green Line E quando eu falar Green Line É porque, eu acho que é pra eu começar a andar, né? O Red Line é pra eu parar de andar Então gente, quando ficar verde a tela É pra mim correr É pra mim correr, só correr gente É só correr, correr e correr Só isso gente, só isso Beleza, só isso, só aí gente, só aí Beleza, tá faltando quanto tempo? É, já tá dando tempo, já tá dando tempo galera Já tá dando tempo pra gente correr Vai mano, eu quero correr Eu quero correr mano Vai, vai, bora, bora, bora Mano, tá demorando demais gente Tá demorando demais 5, 4, 3, 2, 1 Vai, 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 vai Vai mano, vai Para Para gente, para Porque senão vai dar errado, né? Vai dar errado Vamos parar um pouquinho, né? Os cachorros tão latindo aqui Vamos começar aqui Vamos começar a andar Vamos parar Beleza Beleza galera Ainda bem que eu tô parado Bora correr agora O que? Ah não gente, não tinha Ah Gente, meu Deus Acabei morrendo Mas a gente vai conseguir de próxima Beleza gente A gente vai conseguir um pouquinho aqui Andamos bastante até, né galera Agora vai faltar mais 2 minutos Para eu andar de novo ali gente Então vai demorar bastante até, né? Mas eu vou esperar esse tempo acabar Quando esse tempo tiver nos 10, 15 segundos Eu acabo voltando com vocês Então espera aí que eu já volto, tá galera? É galerinha Já tá faltando bem pouco tempo Para começar outra partida E dessa vez Dessa partida aqui, né? E dessa vez também, né? Eu vou tentar ir o máximo De cuidado possível Porque eu tava indo muito mal No jogo, gente Mas vamos tentar jogar de novo aqui Vamos tentar passar Porque o jogo da batatinha Fritão 2, 3 É até que fácil Um joguinho de criança Mas se eu me mexer Eu vou acabar morrendo, galera E no caso Eu não quero morrer com esse joguinho não Esse joguinho é bem, né? Bem, sei lá Estranho, galera E vamos começar aqui, né? Vamos começar mais uma partida, gente E olha, já vai compartilhando o canal aí com seus amiguinhos Porque quando a gente bater a meta de 500 ou 600 inscritos Com 500 eu vou mostrar meu rosto Mas só no meu TikTok e no meu Instagram Então já me segue lá também O meu nome na minha conta no TikTok e Instagram Tá aí nas descrições, beleza? Então, gente Olha, eu vou Eu vou ver aqui, ó Já tá faltando pouco tempo, galera E meu Deus do céu Meu Deus, gente Quando eu bater 600 inscritos Eu vou mostrar meu rosto aqui no YouTube Quando eu bater mil eu vou fazer a primeira live jogando com os inscritos Beleza? Para, para Meu Deus do céu Redline Redline Aparece ali, ó Redline Aparece, mano Cadê? Aparece Aparece Ah, não, mano Todo mundo se mexeu Beleza Agora aparece Greenline Greenline que eu vou sair correndo, mano Eu vou sair correndo igual um louco Vai, aparece Greenline Corre, corre Agora para Meu Deus, gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não quero andar, não Eu vou com calma Porque eu não tô com pressa, não, gente Eu não tô com pressa, não Mas bora andar Bora andar Agora para Para aí, gente Para Vamos parar um pouquinho, né Vamos parar um pouquinho Beleza, beleza, beleza Beleza Agora é só correr É só correr Esperar a luz verde aparecer E sair correndo, gente Agora corre Sai correndo Agora para Para, gente Porque quando a luz verde desaparece ali embaixo É porque vai dar errado É porque vai dar errado, né, gente Beleza Redline Agora é só esperar a luz verde aparecer E a gente vai passar dessa vez A gente vai passar dessa vez Falta bem pouquinho pra gente passar, galera Agora para Para Eu vou com calma Porque eu não tô com muita pressa, não, galera Eu não tô com muita pressa Por isso que eu vou com calma, né Então... Ah, não Me mexi sem querer Ah, não, galera Ah Que sem graça, mano Que sem graça Mas tá bom Bora mais uma partida aqui De batatinha frita 1, 2, 3, né Bora mais uma partida E é só esperar ali o tempo acabar Que falta 20 segundinhos, né, galera Então quando o tempo acabar aí Eu volto com vocês É bem pouquinho tempo Mas eu volto aí já já Bom, galera Começando... Faltando 20 segundos aqui Pra começar a partida, né Bem da hora, né Bem da hora Mas nessa partida aqui Eu vou passar, beleza Eu vou passar Nem que eu morra aqui nesse jogo Eu vou passar de novo Mas eu vou passar Se eu não passar O vídeo não acaba É isso aí É isso aí, né, gente É isso aí Falta 2, 1 Começou Começou Corre, corre, mano Corre Green Line Agora quando desaparecer Eita, para Para de correr um pouquinho aí, mano Porque vai dar errado Isso aí, né Vai dar errado Agora apareceu a luz verde Agora... Agora desapareceu Então para um pouquinho Para, não anda não Não anda não Senão vai dar errado, gente Vai dar errado, né Vamos parar um pouquinho aqui Red Line Red Line Beleza É Red Light, né Mas não é Green Line Mas tá bom, gente Bora lá Bora lá, bora lá, bora lá, né Bora lá Cadê o Green Line? Agora apareceu Agora sai correndo, mano Sai correndo Para Para Porque vai dar errado Para aí, mano Para um pouquinho aí Que vai dar errado, né Red Line Beleza, gente Nessa partida a gente vai passar Até porque eu sou bom demais Eu não tô com zero Eu tô com zero de dinheiro Porque eu nunca passei uma partida aqui Nunca passei uma partida Para de um pouquinho Para de andar Para de andar Porque vai dar errado Para um pouquinho de andar, né Para um pouquinho de andar Nessa partida eu não tô com pressa Então eu vou andar de boa Eu vou andar de boa Porque eu não tô com pressa não, gente Green Line, né Green Line Green Line Para Para Meu Deus Eu parei na mesma hora Que bom Que bom Que bom Falta um minuto Ah, então eu não tô com pressa Eu passo ali de boa Agora para Ok, ok, ok Eu não quero saber Eu não quero saber Então para um pouquinho O Kawan acabou morrendo Tá certo Agora é só esperar Green Line Beleza Red Line Meu Deus do céu Para um pouquinho de andar, mano Para um pouquinho de andar Beleza Agora deixa aparecer o Green Line O Green Line Eu saio correndo O Green Line Eu saio correndo Vai, vai Cadê o Green Line Corre Sai correndo Sai correndo Para Para de correr um pouquinho É correr um pouquinho Dizendo É correr um pouquinho E parar, né, gente Red Line Oxi Oxi Mas tava no Green Line, né Agora sai correndo Sai correndo Agora para de andar um pouquinho Eu não tô com pressa Então vamos devagar, né Vamos devagar pra passar E eu já já passo, né, galera Eu já já passo Eu já já passo Beleza, beleza Não, não, não morre Não morre Por favor, mano Não morre, não Que eu tô no começo ainda Não morre Por favor, mano Não morre, não Não morre, não Não, não, não Não, mano Mano, mano Mano Green Line Agora passa Para um pouquinho Para um pouquinho Que eu tô de boa Para um pouquinho Que eu tô de boa Para um pouquinho, né, galera Para um pouquinho Que eu tô de boa, certo Falta 40 segundos Então ainda vou conseguir passar Green Line Agora para Gente, eu não tô com pressa Então eu vou deixar aqui, ó Eu vou deixar aqui Bem na ponta Bem na pontinha Eu não tô com pressa Green Line Passa, 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 passa Passei Toma, bonequinha Toma Ai, ganhei um montão de grana Passei Passei Eu quero ver quem é que vai falar mal de mim Eu passei do primeiro jogo, galera Eu passei do primeiro jogo Já tá dando 8 minutos de vídeo Eu passei do primeiro jogo Que bom, né Que bom, gente Que bom Beleza Round 6 Tá bem facinho, né, galera Tá bem facinhozinho Tá bem facinho E quando começar a outra partida Eu volto com vocês Tá bom, gente Então espera aí que eu vou tentar fazer outra partida Bom, galera Faltando 12 segundos Pra começar o jogo, né A gente vai passar A gente vai passar de novo Porque se eu não passar Eu não me chamo sábado gamer Se eu não passar Eu não me chamo sábado gamer Agora é só correr É só sair correndo Que tá de boa Só sair correndo Beleza Só sair correndo Que tá de boa Green Line Quando desaparecer o Green Line Agora para Para um pouquinho de correr Porque vai dar errado, né, gente Vai dar errado Então eu não tô com pressa, não Então aparece o Green Line aí Aparece o Green Line Aparece o Green Line Que eu vou sair correndo Green Line Agora sai correndo Agora sai correndo Agora para Para um pouquinho de correr, né Que vai dar errado Para um pouquinho de correr Beleza, gente Já tô bem perto de passar também, né Já tô bem pertinho E a gente vai passar mais uma vez aqui, né Red Line Beleza Agora é só passar o Green Line Green Line Green Line Beleza Green Line Para Para um pouquinho Que vai dar errado Para um pouquinho Que vai dar errado Esse 28 ali Esse 28 298 vai morrer Esse 2898 aí 2898 vai morrer Vai morrer Vai morrer Para Meu Deus do céu Para um pouquinho de correr, mano Para um pouquinho de correr Beleza Ele tá Aquele personagemzinho ali na minha frente Tá bem Tá bem avançado, né, gente Tá bem avançado Mas a gente vai passar Green Line A gente vai passar A gente vai passar Nem que seja Hoje ou amanhã A gente passa A gente passa Agora mesmo, gente Agora a gente passa Agora mesmo Ó, já vamos passar mais um Esse jogo é até que fácil Eu pensei que era difícil Eu não sei nem como eu tava morrendo antes Mas é bem facinho E não é tão difícil não Red Line Tá, beleza, gente Eu vou passar em pouco tempo Ó lá É, beleza Vamos passar em pouco tempo Vamos passar em pouco tempo Não vai dar nem um minuto ainda Que a gente vai ter passado Mas tá bom, gente Vamos tentar passar Green Line Agora vamos passar Agora vamos passar Para Meu Deus Ainda bem que eu parei ali, gente Ainda bem que eu parei Vamos tentar passar mais alguma vez aqui Vamos tentar passar, né Para Para um pouquinho de correr Porque vai dar errado Para um pouquinho de correr Porque vai dar errado Beleza Ó a boneca ali Ó a boneca ali Red Line Beleza Ó a boneca ali Vira a cabeça Green Line Beleza Passei Passei, boneca E aí? E aí, boneca E aí? E aí, boneca Você tá de boa, boneca? E aí, boneca E aí, mano Você tá de boa? Ô bonequinha Ô boneca Ô boneca É Green Line Green Line, boneca Green Line Green Line Green Line, boneca Ganhei Eu ganhei o jogo, galera Ganhei o jogo Chega até em cima da árvore aqui, ó Chega até em cima da árvore Beleza, galera Agora é só esperar o jogo acabar, né Que vai acabar daqui pouco tempo, né 52 segundos Acabei passando aqui Muito bom, né Ô círculo É, qual é a comida de hoje? É, beleza Eu não sei qual é a comida de hoje Mas tá bom, gente Tá bom Ô gente, eu acho que eu já passei do jogo aqui, né Eu como prometido Passei do jogo Duas vezes ainda E gente, eu acho que eu já vou acabando o vídeo por aqui E se gostou Já vai se inscrevendo no canal E ativando o sininho Pra não perder vídeo nenhum aqui do canal Sábado Gamer Beleza, gente? E... Então... Tchau Falou Fui E... Tchau 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 Tchau